Mari, eu sei que você tá chegando pra falar de transformação. É isso mesmo, muito bom dia, Rude, bom dia a toda a nossa audiência. Gente, que tal recuperar a autoestima e dar aquela repaginada no visual, hein? A Cultura FM e TVC estão com uma promoção imperdível, o quadro Transformação. Cabelo, maquiagem, procedimentos estéticos, roupas e calçados. Com o quadro Transformação, você não será mais o mesmo. Envia sua foto no post da nossa fanpage no Facebook ou Instagram, Cultura e TVC e uma boa sorte pra você. Junto com a gente, Karina Meneghelli Concept, Dr. Emanuele de Mamã, Biomedicina e Estética, Tacata Calçados e Confecções, Labrisa, Distribuidora de Cosméticos, Belai Store e Luane Cosméticos. Participe nessa sexta-feira agora, nós teremos mais uma transformada. E você que tá aí com medo, não fique. Manda sua foto lá no nosso perfil do Facebook ou do Instagram e participe. Boa sorte!